Opa, aí galera Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu tô bem, mais uma vez Eu quero perguntar, essa vez aqui mais um videozinho Mais um vídeo pro nosso querido Bleach, né cara? Com certeza, mano Vamos lá pra mais um Galera, a gente Deixa eu tirar aquele likezinho, deixa eu escrever aqui embaixo Ativar o sininho muito importante, também é caracelar um membro Com certeza Quem puder virar membro ajuda demais Acesso a bastante conteúdo Tenha uma olhada que vocês vão gostar Fica aqui o agradecimento Em especial a Gabriel, ao Zec Muito obrigado Agradecimento mais que especial fica aí pro HBM Valeu por essa força insana E valeu a todo mundo Que pode ajudar sendo membro Quem também não pode com o like, muito obrigado Vamos lá agora, né cara? Exato, como foi muito bem, galera Teu esse apoio incrível Incrível mesmo, temos que agradecer Agradecer aos brabos, mano Queria só esse agradecimento especial ao Gabriel, ao Zec Que também é claro, olha o Zerick, né galera Muito obrigado E cara, sem mais delongas agora, mano Bora lá? Bora Então, mano chinesinha é disco Vamos lá, velho Um Dois Três Vai Eita Tá de bizu Aham Viram ele com a espada, hein Você seguiria o seu amigo Pra poder ver o que ele tá fazendo? Eu não, mano Eles discordam do que você tá falando, mano É Mano Tá de bizu Você acha que ele tá escondendo algo? Eu que não, mano Eu discordo Ele tá com o maior caixa que tá De que tá De que tá gostando tudo pra todo mundo Ah Vamos ser sincero Pode ser sincero? Veja O Ichigo é uma boca aberta, mano É Conta tudo, velho Pode contar nada pra ele que ele já tá saindo vazando, mano Uhum A ideia veio do cara, tá? Engraçado é que, tipo assim Eu não sei se eles vão ter alguma destaque ainda no anime, né Mas o autor deixa meio que desaberto, né Que, tipo, desde o começo que começou a ter os bagulho É Os Hollows É Revelou que, tipo, ela conseguia ver e tal, né, mano Foi E depois ele aqui, né O cara mais chato aqui, que eu não sei o nome Ele teve, né Toda aquela Aquele hepático careca lá Que os caras estavam até dormindo na casa dele e tal Estavam, né Uhum É, talvez em algum arco aí mais pra frente, né Cara, eu acho sinceramente difícil Mas eu acho que, tipo É, até o momento eles não tiveram poder nenhum Então É meio difícil, né É que eu posso ser sincero, mano O Chad já começou a ficar de lado Não tava aguentando, tá ligado? É que eu posso ser bem sincero, mano Pra mim, o que que é esses três aí, mano Seja Posso ser bem sincero, mano Talvez a galera vai ficar A galera que é fã desse cara vai falar assim Pô, mas eu sou o maior fã dele, mano Eles são famosos, mano Pra mim Enche linguiça, tá ligado? Uhum Eles tão aí só pra comer tempo do episódio, mano E você discorda? Ah, eu discordo, cara Eu acho que eles são muito importantes na vida deles Eles só não são mostrados na tela Então você é clubista, então Não Quem discorda é clubista, mano É, você é mó ditador, né Você tá mostrando suas garras aí, finalmente Quem você realmente é no canal, cara É O pessoal vai saber como você é por trás Claro, né, mano Você é ditador Não aceita a opinião dos outros Eu Eu não aceito a opinião dos outros, cara Você é o cara que não deixa ninguém falar nada Que você fica discordando, mano Eu? Pelo amor de Deus, cara Não, mas discordar qualquer um pode, mano É assim que é a democracia Você é livre pra falar o que quer Mas você Não, você Você impõe sua vontade aos outros, mano Ah É É nefasto isso, velho Uhum Eu vou ter que discordar de você Garganta Olha só Olha Acredito Acredito, tá? Não tenho certeza Quem sabe você seguir aí Tá ligado? Chega lá Confiante? Ó Ai, como é bom ver a tropa de novo, mano Eu posso te falar que eu gosto mais de ver o Chad O Ishida Do que ver alguns Shinigami aí, velho Eu não gosto de todos os capitais Com certeza, mano É óbvio que ele já sabia Olha só É Pelo, olha Mas ele é Não conseguiu nem perceber Alguém explicando ele Ah Você também é um cara ingênuo, mano Não sei, mano Isso é outra pessoa que pode falar, né É verdade, mano Tem como se você autoavaliasse Vou te avaliar Você é bem ingênuo, mano Outro dia, mano Eu vi um cara te seguindo também Falei, mano Não vou falar nada Se ele descobre, né Não descobri o cara te seguiu Não sei nem o que aconteceu, mano É, né Foi Nossa Obrigado, mano Mas eu aviso a polícia Amigo, cara Rapaz Eu queria ver você perceber Se você não percebeu Eu aviso a polícia, né Claro, obviamente Ah, aviso Eu aviso Eu falo, não sei, pô Eu confio Nos anjos da lei, pô Tá Você assistiu Eu vejo Você assistiu Você assistiu Você assistiu Ouvi 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 Quem Andre Ouvi Quem é a Ouvi Olha, eu vou esperar que você fosse derrotado E você pega na ferida, né, mano Porque Que pega, né, mano Ah, vou ter essa batida de volta, mano Ela tinha que se recusar Ah, mas se ela recusar, ela vai ir de beija, né Nossa senhora, mano, tá voltando a forma, velho Ah Voltou, olha isso Do pó, mano Ah, volta o bagulho no tempo Volta Já foi explicado isso, né O Gordinho falou que ele faz isso E que ela também Falou Ela falou, eu rejeito, né, mano É, voltando o tempo, né Mais fácil Mais fácil falar assim, né Mas ele quer falar um pouco mais complicado, né, mano Porque ele é tipo o discurso do vilão, né, mano Ah Ah Aí, ó Sabe que ele ia dar apertadinha Todo mundo que ganha o braço de volta Dá apertadinha Ô, mas tá exigente, hein, mano Tá Olha os seis ali Ah, ele vai pegar o gulgadinho de volta Nossa É Já pegou, mano Muito bala, velho Muito brava Olha o serro aí, mano Já era, já Ó Vai ficar em história Ah É Aquela exigida de vilão dele agora Hahahaha Hahahaha Essa espada Todo mundo Todo mundo só observando Cara dela Cara, mas você sabe quem não faria isso de jeito nenhum, mano Ah, mano Eu sei muito bem o que você tá falando, cara Pô Você não precisava nem falar, mano Eu já imagino muito bem, tá ligado É, os membros do canal, né, cara Óbvio, né, mano Como que não ia ser os membros do canal, né, mano Como a gente teve vídeo já pronto Tudo antecipado Nem exclusivos Como não, né, cara Com certeza É muita brabeza, né, mano Uma pessoa só, mano Eita, pisou ali e grudou, hein Caiu, mano E é isso, mano Tá derretendo a passagem Não muito, né Uma prancha Você gosta de surfar, cara? Eu não Eu acho maneiro, mano Mas eu não sei se tu fala, não, mano É Eu queria aprender, mano É, mano, mas Pra você que mora em Santos É mais fácil, mano Sair de casa logo de estar na praia, mano Eu gostaria que fosse assim Mas é Como, se eu nunca nem fui pra praia? Ah, aí você não vai Porque você não quer, mano Se eu morasse em Santos Eu iria com frequência Pra praia Ah Ah, vamos ver mais do treino dele Ah, vamos ver mais do treino dele Brotou Brotou Vadiu Isso sim Aí ele aproveitou o momento Que o pai dele não tava É, ele foi lá passar a info, né, mano Ó, então O que aconteceu foi o seguinte Deu tal, tal, tal Deu merda assim Assim a sana É, já previu tudo O que ia acontecer É, vai embora, por favor Agora que ele tá vindo a gravidade, né, mano Aham É, tirou a Soul Society do meio Mas é um Shinigami no horário, pô O pai dele falou nada De trabalhar com Shinigami Não Shinigami no horário Ó lá Aí, ó Não é mesmo Aham Deixa eu dançar Só feliz, né, rapaziada Tá tudo junto de novo Cara, se... Ih, ó A parede vai chegando, hein Deixou só o bilhete É verdade esse bilhete Olha só o pai do Ito Ah, a gente vai ser amigo também Desde a época, tá ligado Igual o Ishigo E o Ishida é agora, também Aham Quero vomitar É, não é da sua conta, mano Se mete nos meus assuntos Tá ligado Você gosta, cara, de se meter no assunto Dos outros? Eu não, mano Não gosto nem de meter Me meter nos meus próprios assuntos Mas nos outros Pô, é, problema já tenho demais Pra resolver, mano Tô fugindo de problema Você sabia, mano? Quanto mais você reza Mais essa oração aparece? Sabia Pô, eu quero nem uma TVzãozinha Pra ela Um biscoitinho Pô, é verdade Essa é a maior tete Ficar nesse ego-mundo, né, velho? É Agora fica o dia inteiro sentado Conversando Brigando Óbvio Você tá Tá bufando teu inimigo? É, dá um bufando Curando, né Mas É um bufando Formado falado pra cima, mano Por exemplo Se o Green Joe Sem um braço Tem um poder Né, exemplo Ele tem um poder de 10 Com um braço Sem um poder de 20 Tá ligado? Ah, é Então é um buff Sim, tá ligado? Dá um buff Aí Ó o apavoro aí É Ele já sabe Que já chegaram aí É, não é o apavoro Eu achei que era alguém chegando Mas pelo falado Não, mas pra dar apavoro nele Tipo, no boss Big boss É impossível, né, mano Não, eu acho que foi tipo Um terremoto Não, sim É, foi em Sim, foi em todo deles Nesse mundo que gerou isso aí É isso É isso, rapaziada Fiquei achar aquele likezinho Tem algo mais a comentar, mano? Não Então, rapaziada Muito obrigado E valeu Falou Falou Aqui fica um agradecimento Mais que especial Aí pro HBM Muito obrigado Pela força insana O estouro É brabo demais Valeu, né, cara Exato, mano Como foi muito bem dito Como foi muito bem dito Muito obrigado mesmo De coração, cara Por dar esse apoio Incrível Por o ajudamento De pé E, cara, ó Só agradecemos mesmo De coração, ó O brabo E é isso, né, mano É isso, cara Falou E é isso, né, mano E é isso, né, mano